O que é isso querida? Eu soube, saiu em um site de fofocas e naqueles mais badalados, que você agora tá aprendendo a trocar pneu? Ah, colega, você tá falando minhas histórias no fim de semana, meu amor, é aquela história, você tá no hotel e vai sair do carro, quando você chega na garagem, o pneu está baixo, entendeu? E o maridão se jogou no chão e trocou. E tem aquele chacho de trocar e vai mais. E não foi só olhando e filmando, né? O que eu vi que saiu no site de fofocas, famoso, aquele negócio e tal. Tudo. É que teve gente que ficou bem de olho mesmo no borracheiro. No borracheiro. Doida pra tocar a borracha dela. Não, não sei. Eu tava acompanhando os histórios da Fernanda e vendo, né, o perrengue que chama, né, que a gata fazia. Você é carioca? Eu não sei. E aí, numa foto que ela postou, tinha um boy atrás. Olha a foto! Olha ali! Você gostou? Quem é esse menino, gente? É o borracheiro que tava trocando pneu. Eu aproveitei que estava na borracharia e fiz um ensaio, igual a garota do calendário. Do calendário. O que acontece, gente? Que tá segurando uma bolsa ali, não? Como é que é? Não, ficou parecendo, entendeu? Desirei, mas não era nada bolsa. Não era só as calotas de ferro usadas. Quem conhece esse borracheiro, por favor, gente, manda entrar em contato. Manda aqui, arruma lá de pipa o borracheiro. Quando você for lá, fura o pneu do carro e leva o borracheiro. Deixa eu mandar dois beijos. Mandar um beijo pra Raquel, maravilhosa, que é a mãe de Renan. Renan de Guarabira. Sim! Maravilhoso, né? Que manja tudo de TV. Beijo, meu amigo. E um beijo também pra Evelyn de Capim de Mamanguá, porque tá ligadinha aqui na gente. Beijo, Raquel. Beijo, Evelyn. Obrigada pelo carinho, tá? Ó, a gente queria começar o babado de hoje dando uma outra notícia, é claro. Mas no fim de semana, quando a gente noticiou, na sexta-feira, não foi? Porque a gente noticiou que o bebê de Whindersson teria nascido prematuro, com 22 semanas. Não, a gente não falou, não. Foi no sábado. A gente comentou no fim de semana, não foi? Entre nós. Isso, no grupo. E aí eu comentava sobre a possibilidade muito remota de sobrevivência, porque aquela quantidade de tempo. Existe uma tabela que mostra o percentual, através de estudos, de crianças com tantas semanas sobrevivam. Foram quais semanas? 22 semanas. Menos de cinco meses, né? Então, assim, era muito difícil, mas a gente acredita em milagre e tal, e ficamos aqui entre nós conversando e torcendo. Nanda, e era o que tu tinha dito, que com 22 semanas ainda tem muitas partes não transformadas. Muitas partes não estão desenvolvidas. Se sobrevivesse, se sobreviveria com muitas sequelas e tal. Então, a gente estava muito confiante, né? Torcendo por um milagre, mas bem consciente das dificuldades. E aí, na madrugada de hoje, a gente recebeu... Na madrugada não, mas foi na madrugadinha. Não foi dizer que a gente pegou a... Já no início da manhã. Já no início da manhã. Na verdade, ninguém... Foi pela manhã umas 10 horas, por aí. Eu tinha visto, inclusive, no Instagram do Staffler, que participou aqui com a gente na sexta-feira. Só que não tinha nenhum site ainda falando sobre o assunto. Então, todo mundo, como é uma notícia assim, né? Que as pessoas meio que têm medo de noticiar porque é algo muito delicado. E aí, depois disso, realmente, todos eles... A assessoria do Whindersson confirmou e aí começaram a disparar as notícias com a informação. Da morte do João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina. Essa foto aí rodou o Brasil. É a foto dele segurando a mãozinha, né? Do João Miguel. Foi assim, emocionou muita gente. E o que teria acontecido? A gente ficava muito conversando isso no fim de semana. O que foi que aconteceu? Todo mundo... Ninguém sabe, na verdade, ainda, de fato, o que aconteceu com a Maria Lina. O que foi que aconteceu quando esse bebê nasceu prematuro? Se ela tinha algum sintoma? Se ela tinha alguma coisa? Foi porque não fez cerclagem? Precisava? A gente realmente ainda... O que ocasionou esse nascimento prematuro? A gente ainda não sabe. Mas sabe que o Brasil está todo unido nesse momento, né? Dando força à família. E o Whindersson, no hospital, compôs uma música para João Miguel. E aí, gente, essa postagem está deixando os corações de todo mundo assim. Vamos ouvir? Mostra a imagem, Wagner. Ele postou essa imagem e a música que ele escreveu para o João Miguel. Deixa eu pegar aqui na tela para eu ler o que ele escreveu. Essa música veio acompanhada de um texto que diz assim, para João Miguel. Filho, escrevi essa música no hospital. Queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não para casa, mas para a melhor casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas falarem de você tão pequeno, sem eu poder te defender. Eu realmente tenho que entender. Talvez seja um dos motivos dele ter suado o sangue na oração do Gethsemane. Deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo. Amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós. E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho. Mas eu sou humano e meu coração parece que vai sumir para dentro e engolir meu peito. Tão lindo. Eu me vi em você. Sonhei com você nos meus braços, subindo no palco. Tanto, filho. Tanto. Amei te conhecer, filho. Do fundo do meu coração, eu amei ter te visto. Amei as 24 horas com você. Cada pulinho na barriga da mamãe. Cada cambalhota. E me desculpa por toda essa gente. De onde você está, vou te dar muito entendimento. Que Deus me tire desse lugar escuro. Te amo, filho. Saudade de você. Sinto o amor do seu pai e da sua mãe, onde você estiver. Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo. Te amamos eternamente. Gente, isso a gente fica assim, não é? E ele falou isso, né, Nanda? Porque recentemente, não sei se vocês lembram, a gente até falou aqui no programa, sobre a situação em que Luísa Sonza, né? Ele entrou na questão de que Luísa Sonza não teria o traído quando acabou o relacionamento. E veio muita gente dizer, tomara que sua mulher perca seu filho. Assim, então ele até, não sei se ele também achou que teve a ver com esses desejos negativos de tanta gente, né, Maguinha? Que perdem a noção em momentos como esses nas redes sociais. Que definem, ah, eu sou esse lado e esse outro lado não pode ser bom o suficiente, sabe? Então, realmente, até naquele período, isso foi apontado, dizendo assim, ah, é o Whindersson, você não defendeu Luísa Sonza quando vocês se separaram? Fez as pessoas acharem que ela tinha te traído? Então, tomara que seu filho tenha problemas. Então, eu acho que foi por isso que ele citou exatamente isso nessa legenda dele, sabe, Maguinha? E eu acho, Nanda, que ainda deve vir à tona se houve realmente algum motivo, algum... Como é que eu posso dizer? Se ela estava... Como é que se fala? Algum problema de saúde, né? Qual foi o motivo? Mas a gente sabe, Maguinha, que toda essa situação abala muito o emocional. Olha, a gente tem que entender que como ele é grávida, os hormônios estão em constante ebulição. Então, a gente fica muito mais sensível, a gente sente muito mais as coisas. E a gente nem pode dizer que não, não abalou nada, não tem nada a ver, ou que teve tudo 100% a ver. Deve ter alguma questão orgânica envolvida nessa questão, mas que a pressão, o julgamento, tudo isso que ela vinha passando, gente... Eu estava comentando hoje mais cedo, esse menino, esse Whindersson, não tem um dia de paz na vida dele, não. Ele que já tinha dito, conversado, né? Eu já tinha assistido algumas entrevistas dele, Maguinha, assim, mais longas, em que ele falava isso. Que ele conquistou tudo e não podia desfrutar de nada, porque ele não tinha a liberdade de poder sair da casa dele, né? Então, eu lembro que até na época que se separou de Luísa, que Luísa disse, eu tentei ajudá-lo com a depressão, mas eu não posso fazer tudo. Então, a gente entende que ele tem realmente uma vida onde ele faz as pessoas sorrirem, mas ao mesmo tempo ele não consegue ter essa harmonia dentro dele, sabe? De se encontrar, de ser feliz mesmo. E a gente viu que nesse novo relacionamento ele, digamos, estava se reconstruindo, tinha realizado um grande sonho, que era a paternidade. Ele sonhava muito em ser pai, né? E aí a menina, logo em seguida que eles começaram o relacionamento, engravidou, já foi automoído, que o povo ficou julgando, dizendo que ela era interesseira, que ela era golpista. Então, assim, é sempre tudo muito complicado nesse universo, sabe? E como eu falei e repito mais uma vez, as pessoas também não pesam as coisas, sabe, Maguinha? Passam dos limites mesmo. É verdade. Internet, né? Infelizmente, isso acontece muito, né? É difícil. E pra uma pessoa que já tem episódios de depressão, que já tem toda uma questão, se avalia, né? E a gente via, né, Dananda, assim, tudo que ele já passou, essa história com ruiza sonsa, separação. Ele estava num momento de felicidade gigantesca, né, Dananda? Esse bebê, assim, a gravidez da Maria veio num momento, assim, que ele realmente estava precisando desse... E, infelizmente, chegar a acontecer, isso aí é bem... Não, é fácil. E falando sobre aborto, a gente comentou essa, sim, a gente comentou na sexta-feira sobre Vanessa Camargo, ter comentado que estava passando por um momento delicado, não deu muitos detalhes. Eu estava conversando com o Staffley, que é muito amigo da Asilu, eu pedi... Staffley, descobre, né? Já foi dito que o aborto teria desencadeado essa depressão em Vanessa Camargo. Léo Dias trouxe isso, né? Isso, foi um aborto espontâneo, né, Dananda? E ela tinha realmente sumido das redes sociais e ela apareceu e não falou muita coisa, só disse que estava vivendo um momento difícil, pedia que as pessoas entendessem, inclusive agradeceu por esse momento de silêncio que ela estava enfrentando na vida dela, mas que não estava num momento tão bom assim. E aí, até o Staffley tinha postado um vídeo da Asilu, que é a mãe da Vanessa, né, respondendo a uma seguidora que perguntou se a Vanessa estava doente. E ela disse que não, que era um momento difícil da pandemia, como estava afetando a todo mundo, também afetou a filha. Só que aí o Léo Dias, né, falou exatamente sobre essa questão de um aborto espontâneo que ela sofreu. E a gente fica tão triste, né, porque assim, a vida é aquela história, enquanto uns riem, outros choram, né, porque a gente vai falar, a próxima notícia é exatamente falando do nascimento da Maria Alice, que é a filha do Zé Felipe, com a Virgínia. E aí a gente vê episódios como esses, né, assim, não trouxe tantas informações, Nanda, assim, de quantos meses estava e quando aconteceu esse aborto, né, porque a gente também fica... Eu acho que as pessoas meio que, nos três primeiros meses, eu vejo muitas pessoas falarem que já ficam naquela possibilidade de poder perder o bebê. Aí no caso, né, da Maria aí, da namorada da noiva, do Whindersson Nunes, o bebezinho já bem, né, desenvolvido. Então, eu acho que tudo vai ficando mais difícil, né, nesse período. Então, realmente, aqui, no caso de Vanessa, a gente não tem essa informação do quanto tempo de gestação ela estava, né, mas aí foi um aborto espontâneo também. Então, ela preferiu não falar sobre essa gravidez, né? Ainda, né? Eu acho que... Mas ela veio à tona falar sobre o aborto? Não, não tinha ouvido falar. Também não. Não, ela nem falou que foi esse o motivo. Zilu diz que não foi, Léo Dias traz que foi. Então, é aquela história que a gente vai... Então, realmente, foi o período que ela foi se afastando mais das redes sociais. E como Nanda disse, não foi o que ela disse, foi o que realmente Léo Dias afirma. E na contramão, que a vida é... Eu disse, abri o programa outro dia, falando que a vida é uma eterna dicotomia. Tem alguém chorando de tristeza, tem alguém chorando de alegria. E a gente viu muito choro de alegria na família do Leonardo pela chegada da Maria Alice, que é filha da Virgínia Fonseca e do Zé Filipe, né, minha gente? Verdade. Esse casal que incendeia as redes sociais. O casal de Fifi, viu, Nanda? É, né? O casal de fofoqueiros. Trinta milhões de visualizações, gente, os histórios da Virgínia, foi. Falar do casal de Fifi, que teve a live, acho que foi sexta, foi sábado, a live do Calaré. E o problema do Leonardo disse, ele nasceu, assim, falando do filho dele, aí eu acho que foi o Bruno, o Marrone, que disse, é o casal Fifi, viu? Já vai nascer fofoqueira e tal. E assim, né, Maguinha, a gente acompanhou desde o início essa gestação, que foi bem, assim, conturbada, porque na época ela tinha acabado de fazer um alipo e ela disse que não queria ter engravidado. E as pessoas ficaram dizendo, vazaram o exame dela, o resultado da gestação, da gravidez, e o povo ficou dizendo, ah, isso já era combinado, porque deixou aparecer o nome da clínica. Então foi um moído desde o primeiro momento. Só que aí depois, claro, né, ela foi absorvendo bem essa situação, já até fez aí, ó, Minha Princesinha, Te Amo Muito, foi a primeira postagem com a filhota Maria Alice. E tal, é o assunto mais comentado aí da internet, né, Nanda? Como, Nanda, eu tinha visto que tinha batido 10 milhões nos stories. Ela, que tem 20 milhões de seguidores... Será que não foi isso que eu confundi? Eu disse 30, foi? Foi, não, mas aí esse momento já deve ter ultrapassado, mas de manhã eu tinha visto que eram 10 milhões. Então, diga aí, um story, ter 10 milhões de visualizações, é metade, né, assim, que geralmente a gente pensa numa taxa de 10%. Ela tem 21 milhões de seguidores, né? Então foi muita, é muita gente interessada, né, na filhinha dos dois. Mas esse story, Desica, não foi o story do Zé Felipe, não? Eu acho que foi o story dele que ele postou, que eu entendi, ó, ou a dela? É, eu tô chocada, que 19 horas de postagem, batemos 10 milhões de visualizações dos stories. Ah, tá, então foi isso. E eu acho que depois o Instagram para de contar, ó, porque deu 10 milhões e os próximos todos com 10 milhões. Todos 10, né? É, acho que não dá conta não, é muita visualização. Tudo tão lindo na maternidade, né, gente? Aí ele gravou um vídeo, foi maguinha. Pois é, interessante assim, né, porque todo mundo fala, Nanda, que assim que o bebê nasce, às vezes são muito parecidos os bebês, né? É, a carinha de pão de, como é o nome que o povo diz? De joelho, né? Pão, brote, joelho. Que é a carinha de pão de joelho. Não dá pra perceber ainda, Nanda, se é a boca do pai, o olho da mãe e o Zé... Mas é porque a gente sempre fica. Ah, é a cara do pai. Vocês viram as xícaras personalizadas? Gente, eu até xícaro. Gente, tudo muito lindo na maternidade. Aí fala, maguinha. Aí, Nanda, o Zé Felipe, né, lá na maternidade, ele tá um pai, ele tá babando, né? Ele tá numa alegria só. E ele começou a falar nos stories dele que ela parece um pouco, lembra um pouco a mãe, mas é muito a cara do pai. E isso a internet tá enlouquecida com esses stories dele. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Que sensação. Tô aqui com a Virgínia, com a Maria. Vem, que sensação. Só quem é pai aí que tá vendo isso aí sabe. Que amor, que coisa. Nossa. Que massa. Acho que ama, mas quando pega no colo, aí que você sabe o que é amor de verdade, meu irmão. Se eu ficar aqui, eu faço 350 mil stories e não consigo explicar pra vocês. Você não achou isso, não? Eu olhei de novo a Maria, porque toda hora muda, né? Nasce inchadinho e muda. Mas eu acho que ela tem um formato do rosto da Virgínia. A boquinha da Virgínia. Ela tem até isso aqui, ó. Ela tem igual eu. Esse negócio aqui, sabe? E o nariz é meu também. Agora o olho, ela não quis abrir ainda. Ela tem um mistério dela. Eu tô aqui assistindo. E ela pegou, né? Fez questão de falar na rede social. Porque muita gente tava dizendo... Ela levou os cirurgiões plásticos dela pra o Rio de Janeiro. Ela tinha feito a lipo, como eu tinha falado. E todo mundo já disse. Ela já fez lipo. Tem até um vídeo aí, tem uma foto, Wagner, nos stories dela, que ela mostra a barriga dela. Que ela disse, gente, depois da cesárea minha barriga tá desse jeito. E disse, ali, a outra. Aí disse assim, aí, ó. Minha barriga ainda tá assim. E cesárea dói, viu, gente? Nossa Senhora, ela colocou. E os cirurgiões falaram, né? Disseram assim, gente, não existe a possibilidade de fazer uma cirurgia plástica junto com o parto. Não dá pra você fazer o parto e fazer uma lipo ali. O que eles foram fazer lá, segundo eles, é porque queriam deixar a cicatriz, Nanda, da cesárea toda bonitinha. Aí por isso que ela levou os próprios cirurgiões pra isso. Mas aí pras pessoas que ficaram dizendo que ela aproveitou... Aí o Leonardo com a netinha, né? Olha o vovô. Que ela aproveitou, Nanda, pra fazer cirurgia. Ela disse que não tem nada a ver. E segundo os médicos, isso nem é permitido, viu? Ai, meu Deus, eu vejo essa foto de Leonardo com essa bebê. Gente, tava naquele tumulto de live na sexta, né? Leonardo, olha, passa por baixo de um negócio de gel. Ela tá postando aqui. Na cachaça cabaré. Passa por baixo da cachaça cabaré. Ela tá postando aqui, né? Os números. Aí ela botou assim, Maria Alice é muito amada, surreal. Dois milhões de views em uma hora no YouTube. Ela comentou também sobre a dificuldade de amamentar, mas agora a bebezinha tá pegando. Enfim, então ela tá relatando ontem. E ela tá bem, assim, como é que se fala? Tá bem, né? Assim, fisicamente, porque às vezes a gente até pensa, né? A mulher tem filho e fica muito debilitada. E muitas vezes, pelo parto cesário também, as pessoas às vezes acham isso. E aí ela já tá mostrando aí que tá bem. É uma diversão, o casal, né? Ela tá agora usando o taping, né? A gente não podia fazer um VT sobre taping desse. Acho que a gente faz muito tempo que fez. Porque o taping é... São umas fitas que são usadas pra muitas finalidades, não é? E agora ela tá usando o taping pra desinchar. Mas não dá certo pra todo mundo. Por exemplo, eu usei, tive alergia e fiquei com a lesão. Com a marquinha na barriga. Tipo, a minha abdomoplastia é uma linha. Mas no meio da minha barriga tem lá a marca do tape que eu tive alergia. Então, assim, não dá certo pra todo mundo. Pra mim não deu, por exemplo. Então, ela tá aqui fazendo uso do tape. Acho que vale pauta pra gente, inclusive. E aí ela tá aqui compartilhando a dor e a... E o Zé Filipe é uma diversão, né, Nanda? E eu acho que o Zé Filipe pintou o cabelo rosto e o menor de minha filha, né? Deve ter sido. A dor e a delícia da maternidade. Virginia, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tá só começando. Ainda vai ficar muito sem dormir, né, Nanda? Dá tempo a gente falar dessa outra alegria? Rapidão, diretor? Dá? Rapidão. Nasceu Lua Maria. Primeira filha de Lucas Veloso e da Jéssica Muniz. A gente torce tanto por ele, gente. E aí Lucas, dava cara de bobo. De tão feliz. Vamos ver. Pra agradecer as mensagens de vocês de carinho. Muita gente mandando muita coisa boa pra gente. Muita coisa bonita. Porque Lua Maria nasceu nessa madrugada, 1h05 da manhã. E eu fiquei feliz da vida. 9 e-mails. Jéssica carregando, né? Pra vir não é nem a cara do pai. É a cara do avô. Porque ela é a cara de parinho. Ave Maria. Parinho. Pai foi lá pro céu. Parece que foi pra esculpir, né, minha filha? Esculpir a neta dele do jeito que ele queria. Foi tudo lindo. A gente não parou pra apostar, pra avisar, nem nada. Porque era um momento muito meu e de Jéssica. A gente queria curtir, a gente queria aproveitar. Cada contração tá junto, enfim. E aí, deu certo, graças a Deus. Chegou Lua Maria com saúde. Coisinha mais linda de pai dar cheiro. E pai tá fazendo o que agora? Pai tá indo dar cheiro. Então, eu vou sumir de novo. Amanhã eu apareço por aqui. Beijos! Olha aí, nada pra ver, né? Perfis diferentes. O Zé e a Virgínia mais de postada, interagir. E o Lucas com a Jéssica preferiram ficar mais linda. Lua Maria. É lindo. E Lau de Céia tá toda boa como vovó. Eu tô ouvindo tudo. Lau, um beijo, minha querida. Que Deus abençoe vocês. Bom demais, né? Coisa mais linda. Eles são muito lindos juntos. Olha o pézinho da bebê. Ele, por si só, já parece muito com o pai, né? E é cara, gente. O Lucas é muito parecido com o Shaolin. Vamos acompanhar aí o que virá de Lua Maria, de Jéssica e de Lucas Veloso. Vamos pro intervalo, gente? Vamos sim. Depois do intervalo, a gente vai falar de Braulo Bessa, tá? A notícia é boa, né? A notícia é boa. A gente volta a chave. Cristo está...